Até agora, 2.552 municípios já se inscreveram no programa Mais Médicos. O número representa mais de 45% das cidades brasileiras, com maior concentração na região nordeste. As inscrições seguem abertas até amanhã, 25 de julho, e podem ser feitas pelo site do Ministério da Saúde. Todos os municípios do país podem participar, indicando as unidades básicas de saúde de suas regiões em que há falta de médicos. O programa lançado no início do mês quer levar mais médicos às regiões carentes, principalmente nos municípios do interior e nas periferias das grandes cidades. O Brasil tem hoje uma média de 1,8 médico para cada mil habitantes, índice menor do que em outros países, como a Argentina, que tem 3,2 médicos por mil habitantes, e Portugal e Espanha, que tem 4 médicos para cada grupo de mil pessoas. Os dados são do Ministério da Saúde. Nos últimos anos, o número de vagas criadas no mercado de trabalho para médicos foi maior do que o de profissionais formados. Nós temos um número de médicos no Brasil que é insuficiente para a necessidade de expansão do sistema público de saúde. Nos últimos 10 anos, o Brasil gerou 53 mil postos de trabalho de primeiro emprego formal de médicos, há mais do que o número de médicos que se formou no Brasil. Isso já mostra que nós temos um mercado aquecido, uma infraestrutura crescente, mais demanda por profissionais médicos, ampliação das equipes de saúde da família, e não demos conta de formar o número de médicos suficiente. O programa Mais Médicos foi criado para melhorar e desafogar o atendimento nas unidades básicas de saúde de todo o país, como neste hospital, por exemplo, que fica no Gama, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Aqui, a unidade tem capacidade para atender a população local, que é de 140 mil habitantes. Mas como é grande a procura por pessoas de regiões próximas, o hospital atende mais de 1 milhão de pessoas, quase mil atendimentos por dia. Eu vim para cá porque em Lugiano não tem médico. Não tem ator pediça lá, não tem médico nenhum lá. Eu vim para cá para o Gama. Mesmo esse número grande, quando são pacientes referenciados, classificados, e chega num paciente realmente grave, a gente consegue dar um suporte muito bom. Agora, como são pacientes classificados como verde e azul, são aqueles pacientes de menor gravidade, que ele é classificado pela nossa regional, aí esses pacientes terminam demorando um pouco o atendimento. Médicos brasileiros e estrangeiros selecionados pelo programa Mais Médicos vão trabalhar no SUS em locais em que faltam esses profissionais. A prioridade nas vagas será de médicos brasileiros, e somente as que não forem preenchidas serão oferecidas aos estrangeiros. Em troca, os profissionais vão receber do governo federal uma bolsa de 10 mil reais e ajuda de custo, além de moradia e alimentação garantidas pelas prefeituras. Os médicos vão ter que fazer a especialização em atenção básica durante os três anos do programa. Além da chamada de novos médicos, o programa prevê a expansão do número de vagas de medicina e de residência e a melhora da formação médica no Brasil. Na medida provisória que nós encaminhamos, tinham dois grandes objetivos. Primeiro, oferecer residência médica para todos os médicos que são formados, ou seja, oferecer oportunidade para todo médico se formar, fazer uma especialidade porque o Brasil precisa de mais especialistas. E a segunda mudança que era ampliar o período que um estudante, um médico em formação, fica com o mesmo paciente no ambiente fora do hospital. Então, vamos lá.